Pelo PSB de Pernambuco, nobre deputado Gonzaga Patriota, um minuto. Senhor presidente, aqui todo dia a mesma conversa, é falta de chuva, falta d'água e não apenas no sertão, a Grécia também, principalmente este ano, tudo seco. O governador depois de investir 25 milhões na microcefalia para começar a ajudar os prefeitos, agora está investindo 40 milhões de reais num abastecimento que vem de Sirigir, lá da Mata Sul, para o Agrécio, que vai atender várias cidades, 12 cidades, e a gente quer fazer aqui esse registro para mostrar da necessidade de trazer água de Tocantins para o São Francisco, para chegar com essa água no Agrécio Pernambucano, através da doutora do Agrécio, que são mais de 60 municípios que serão atendidos com água do Rio São Francisco. Pedi a vossa excelência a divulgação desse pronunciamento e agradecimento ao governador Paulo Câmara.